Amém, queridos glórias a Deus! Olha só, vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Palavra que alimenta, salva, renova, transforma, restaura, liberta, e eu creio que essa palavra entra com muita força na tua vida, entra na tua história, na tua casa, sim, no meio da tua família. Eu creio que essa palavra vai transformando muito, mas muito ao teu redor. Então, toma posse dela, recebe, alimenta a tua fé, porque Deus quer falar contigo. Veio pra ouvir a voz do Senhor, veio pra receber de Deus, então já chega declarando. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Olha só o que diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Lá em Juízes, capítulo 16, versículo de número 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns três mil homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Aqui eu quero que você entenda que a palavra do Senhor está nos falando a respeito de uma situação onde Sansão estava preso e estava servindo de brinquedo nas mãos do inimigo. Eles estavam em festa, comemorando, rindo e fazendo Sansão de marionete naquele lugar. Deixa eu falar algo aqui de Deus para a tua vida. O inferno pensa que monta cenário para ti. O inferno pensa, olha aqui, que domina, que comanda, que direciona a tua vida. Mas deixa eu falar algo dos céus para o teu coração. Por estes dias vai ter uma intervenção divina tremenda aí. Sabe por quê? Porque o cenário que o diabo montou, Deus vai derrubar. Porque aquilo que o inferno projetou e tramou contra a tua vida, Deus vai frustrar. Se você já crê, tomar posse, recebe e entende que essa palavra é para você, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Glórias a Deus. Observe só uma coisa. A palavra do Senhor vai nos dizer que Sansão, ele estava ali, escravizado, dominado e sendo transformado em brinquedo nas mãos do inimigo. O inimigo estava rindo dele. O inimigo estava zombando dele. O inimigo estava se divertindo com a situação em que Sansão estava. Mas sabe de uma coisa? Não importava o que tinha acontecido para Sansão chegar ali. Ele estava pagando por consequências. Ele estava ali pagando preço de atitudes e decisões que ele mesmo tomou. Mas mesmo com tudo isso, Sansão ainda tinha um dono. Deixa eu falar da parte do Senhor para o teu coração nesta hora. Papai está falando assim para você. O inferno está esquecendo de uma coisa ao investir tanto na tua vida para te destruir. O inferno está esquecendo de uma coisa ao pensar que pode te fazer de fantoche, de marionete, zombar de você dentro da tua história. Ele está esquecendo de uma coisa. Você tem um dono. Você tem um dono. Declare aí nos comentários em nome de Jesus se você já está entendendo a palavra. Minha vida tem dono. É. E não é o inimigo, não. E não é o homem, não. E quando eu falo de homem, eu falo de gênero humano, ser humano, homem, mulher. Não. Sabe quem é o dono da tua vida? Jesus. Não importa. Não importa. Qual a legalidade que o inferno acha que tem para zombar de você, para rir de você, para tentar conduzir a tua história do jeito que ele quer. A tua vida tem dono. E o teu dono já está agindo aí nesta situação para acabar com esse circo que o inimigo montou. Talvez na tua casa. Talvez no teu ministério. Talvez na tua empresa. Talvez na tua vida. Papai está, ó, está destruindo esse circo montado aí neste lugar. Quem já está entendendo a palavra declara. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Deus, ele fala para o teu coração nesta hora. Vai acabar. Porque o inimigo não vai ficar zombando de você aí dentro, não. Não. Ele quer botar o quê? Uma marca de vergonha na tua vida? Ele quer botar uma marca de destruição? Uma marca? Uma marca de frustração? Ele quer botar essa marca em você? Pois Deus, ele tem marca de vitória. É. A tua história vai ter marca de vitória para a glória de Deus. E é para você. Declara. É para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra, Senhor. Quando você fazer isso é da legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Quando você fazer isso é da legalidade para essa palavra se cumprir na tua história. A tua história vai ter marca de vitória. A marca de vergonha que o inimigo tentou colocar sobre você vai cair por terra. Olha só. Olha só. Aqui a palavra do Senhor está nos falando. A palavra de Deus está nos dizendo que os inimigos, eles se reuniram, se juntaram no mesmo lugar. Estavam todos os príncipes. Estavam homens, mulheres. Estavam... Todos ali estavam para zombar de Sansão. Para rir de Sansão. E comemorar o fracasso de Sansão. Só que Sansão tinha dono e tinha contato direto com ele. Você está entendendo? Não importa, queridos, onde você chegou. Não importa onde você está. Sansão poderia ter pensado assim. Não, eu vou me contentar com esta situação, com essa marca de vergonha. Porque o meu Deus não vai querer me ouvir. Deixa eu falar algo do Senhor para você. Não importa onde você chegou. Se você abrir a tua boca aí neste lugar, Deus vai te ouvir. Se você abrir a boca aí onde você está, Deus vai te escutar. Se você clamar, o céu vai se mover. Você não tem ideia. Por isso que o inimigo quer que você fique de boca fechada. Por isso que ele quer te atrapalhar de todas as maneiras. Chegar na presença do teu Deus. Porque ele sabe que a tua oração tem poder. Declara aí nos comentários em nome de Jesus. Para o teu coração entender. A minha oração tem poder. A minha oração tem poder. A minha oração tem poder. Sabe por quê? Porque ela é feita em nome de Jesus. Tem poder para trazer marca de vitória aí neste lugar. Receba em nome de Jesus. Receba essa palavra para a glória de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que todo o cenário estava montado. Estavam rindo de Sansão. Estavam zombando de Sansão. Sansão estava realmente escravizado pelo inimigo. Dominado. Mas a Bíblia vai dizer que ele começa a clamar ao dono dele. Começa a conversar com Deus naquele lugar. Começa a pedir misericórdia. E sabe o que eu acho lindo? Deus vai fazer. Deus vai fazer com que aquela oração de Sansão. Olha que prospere. Deus vai fazer com que o pedido de Sansão seja atendido. Deixa eu falar de Deus aqui. Da parte do Senhor para a tua vida. Que talvez está achando assim. Deus não me escuta mais. Deus não me ouve mais. Não adianta eu clamar porque Deus não vai querer saber de mim. Aqui onde eu estou. Ou o que eu estou fazendo. Papai está falando para você. Ei. Ei. Olha aqui. A tua oração é ouvida pelo Senhor. E o teu pedido é atendido pelo próprio Deus. Te prepara porque o cenário que o inferno montou vai cair por terra. A marca que ele tentou botar na tua vida está sendo tirada. Arrancada pela mão do Senhor nesta hora. É para você essa palavra? Então declara aí nos comentários. Eu recebo Jesus. Eu recebo essa palavra Senhor. Observe só uma coisa. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele começa a pedir misericórdia a Deus. E ele pede. Deus me restitui a força. Senhor faz com que o meu cabelo cresça novamente. Faz com que eu seja restituído nesta hora. Nem que seja a última vez. Nem que seja a minha última ação. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor o atende. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se apegar às colunas daquela casa. E ele vai puxar com força para si. E a casa vai desmoronar diante de todos os filisteus. A Bíblia vai dizer. Olha aqui que neste momento. Sansão vence mais inimigos do que em toda a sua trajetória. Ei, deixa eu falar do Senhor para você aqui nesta hora. Deus diz assim para ti nesse exato momento. O inferno está pensando que você vai findar a tua história com marca de derrota? De vergonha? Vai não. Vai ter marca de vitória. Alguém vai ter que abrir a boca e dizer que você venceu. Alguém vai ter que abrir a boca e vai ter que dizer que para você deu certo. Alguém vai ter que abrir a boca e vai dizer que você prosperou. Papai está dizendo para você. A tua história não será marcada por vergonha. Mas por vitória. Se você crer, toma posse. Receba em nome de Jesus. E já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Como eu sempre peço. Deixa curtido e já compartilha essa mensagem com alguém que tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. Enaltece teu santo nome. Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas teus muitas misericórdias, pelo cuidado, pelo teu agir, pelo teu amor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor não tem nos abandonado. Somos falhos, erramos, sim, meu Senhor. Mas quando o nosso coração entra na tua presença verdadeiramente quebrantada, as nossas orações são ouvidas em nome de Jesus. E o nosso pedido é atendido. E eu creio, meu Deus, que o Senhor não vai permitir que essa história seja marcada com vergonha. Eu creio, meu Deus, que o Senhor não vai permitir que o inimigo deboche, zumbi, ria do teu filho, da tua filha neste lugar. Eu creio que vem, sim, meu Deus, uma reviravolta, onde uma marca de vitória vai ser posta aí dentro dessa casa, aí dentro deste casamento, aí dentro desta empresa, aí dentro deste ministério, na tua vida, para a glória de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. Tem marca de vitória chegando. Tem marca de vitória chegando. Para a glória do nome do Senhor, se você crê, toma pós, se recebe e entende que essa palavra é para a tua vida, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queres glórias a Deus.